Sabe aonde o diabo, por vezes, nos silencia, nos cala? Em fazer-nos deixar de dizer quem Deus é, porque naquele momento ele não está sendo comigo. Aonde é que ele toma o nosso coração e, por vezes, consegue fazê-lo de fato? Em dizer, vem cá, você vai continuar dizendo para as pessoas que ele é bom e não está sendo bom contigo. Como assim você vai dizer que ele é um Deus que cura e o teu parente está com câncer? Ou como você vai dizer que ele é um Deus que faz as pessoas prosperarem, serem abençoadas? Olha o carro que você tem, olha a casa que você mora, se é que tem uma casa, se é que tem um carro. Qual é a graça da graça? É eu entender que ele pode não estar fazendo em mim, por mim, para mim ou através de mim. Mas todos os dias eu continuar crendo que ele ainda é Deus que faz. Eu pensar que Deus só é Deus quando ele está fazendo por mim, isso para além de ser um pecado é um egoísmo sem tamanho. Ele pode não estar fazendo por mim, mas ele está fazendo por tantas pessoas.